Música A bucólica Ilha de Paquetá, na Baía de Guanabara, terá toda a população acima de 18 anos vacinada contra a Covid-19 agora em junho. O projeto Paquetá Vacinada é uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde do Rio com a Fiocruz e tem como objetivo avaliar os efeitos da imunização em larga escala. Após a vacinação, a população da ilha será acompanhada por um período e assim vai ser possível saber qual a segurança do imunizante e o que acontece com as pessoas até 18 anos que não serão vacinadas. O prefeito Eduardo Paes já chegou a anunciar um evento teste, um carnaval fora de época, no mês de setembro, como parte das ações. Para saber mais sobre esse assunto, eu converso agora com o infectologista José Serbino, pesquisador da Fiocruz, e com o secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Sorranz. Olá, muito obrigada pela presença aqui no Alerje Debate. Secretário Daniel Sorranz, mais da metade da população fixa de Paquetá já está vacinada, é uma população pequena, pouco mais de 4.200 pessoas, mais ou menos. Qual é a expectativa de que todos os moradores estejam com a segunda dose do imunizante? Fernando, a expectativa é muito grande de toda a população, a gente espera que em 8 semanas as pessoas tomem a segunda dose da vacina, a primeira dose está prevista agora para o próximo dia 20. Vai acontecer nesse próximo domingo, e a gente espera que em 8 semanas depois da primeira dose a população volte para tomar a segunda dose da vacina. Lembrando que a gente só considera a população totalmente imunizada 14 dias após a segunda dose da vacina. Então, depois de tomar a segunda dose, ainda tem que esperar um tempo para que isso faça efeito e a população possa ser considerada a população imunizada para a Covid-19. E esse dado que eu dei aqui, da metade da população fixa de Paquetá já estar vacinada, isso é em relação à primeira dose ainda? Ou já tem parte da população com duas doses? Isso em relação à primeira dose, um percentual bem menor, 20% da população já tomou a segunda dose, um percentual menor do que as pessoas que tomaram a primeira dose, obviamente. E a gente espera que todos completem a segunda dose oito semanas após o próximo dia 20. Então, oito semanas são dois meses, a gente está falando de agosto mais ou menos, será a segunda dose? Mais ou menos, a expectativa é que próximo ao dia 20 de agosto já tenha toda a população vacinada com a segunda dose. Entendi. Deixa eu ouvir um pouquinho, então, o doutor José Serbino. Doutor, esse monitoramento epidemiológico, como que ele é feito? São testes aplicados com frequência na população? Pode explicar um pouquinho para a gente, por favor? Claro, então. A gente vai monitorar, basicamente, três coisas. O primeiro é essa parte sorológica, que a gente verifica através dos exames de sangue, que a gente vai fazer uma coleta agora inicial e uma coleta até o final dos seis meses. A gente já vai ter todos os grupos de paquetá com a segunda coleta. Então, a gente vai monitorar os anticorpos, a formação de anticorpos das pessoas da ilha ao longo desse período. E a gente também faz um monitoramento clínico. Ao longo do período do estudo, a gente vai também estar fazendo a vigilância de todos os eventos adversos que surgem na vacina e dos casos de covid que apareçam também no bairro, na ilha de Paquetá, que é a forma de a gente calcular a efetividade da vacina e verificar como vai estar o comportamento da infecção no bairro de Paquetá e como ele é diferente em relação às outras áreas da cidade, onde a gente vai ter uma cobertura ainda mais baixa. Doutor Serbino, quando o senhor diz que é um controle pelo exame sorológico, toda a população vai ser testada ou é uma amostra? Como é que é isso? Não, a vantagem da gente ter uma população um pouco menor, né? A gente está trabalhando num bairro, quando a gente tem um universo de pessoas menor do que uma cidade inteira, por exemplo, é justamente a gente poder fazer também um tipo de análise mais detalhada, que não seria possível numa amostra tão grande. Então, a gente vai testar toda a população do bairro, independente se ela vai receber a vacina agora no estudo ou não, porque alguns dos desfechos que a gente está procurando também é avaliar como é o fato da gente vacinar a maior parte da população no bairro vai impactar o risco das pessoas que não podem se vacinar ainda nesse momento. Por isso, a gente vai testar todo mundo, independente se elas vão receber a vacina agora ou não. E quem não vai receber a vacina? São só os menores de 18, é isso? Nesse momento, os menores de 18 anos e pessoas que eventualmente têm alguma contraindicação à vacina, né? Nesse momento, com a vacina da AstraZeneca, Fiocruz, a gente não pode vacinar gestantes, por exemplo, eventualmente pessoas que tenham tido alguma reação alérgica, mas a princípio, os menores de 18 anos é o principal grupo que não vai ser vacinado nesse momento, dessa primeira fase do estudo. Ok. E se tiver pessoas que não desejem ser vacinadas, é possível que elas não se vacinem? Mesmo tendo mais de 18 anos? É possível. O estudo, a participação do estudo, ela é totalmente voluntária, né? A gente vem trabalhando a sensibilização da população, explicando a importância do estudo, né? Todos os procedimentos que vão ser realizados, justamente para a gente conseguir uma adesão alta da população, e sua participação, mas ela é totalmente voluntária. Os residentes que não queiram participar do estudo, não queiram coletar o sangue, não vão sofrer nenhum tipo de prejuízo na assistência médica deles, nem nada por conta dessa decisão. Sim. Deixa eu ouvir um pouquinho o secretário. Secretário, essa pesquisa que vai ser feita em Paquetá, ela é semelhante à que foi realizada na cidade serrana, né? No estado de São Paulo. E que parece ter tido um excelente resultado por lá, né? O que a gente tem de notícia do resultado. Serrana, talvez não tenha, e aí o senhor me corrija se eu estiver falando uma bobagem, talvez serrana não tenha um turismo tão ativo quanto o Rio de Janeiro tem. Como controlar essa questão da população que frequenta Paquetá, mas não mora lá? Não, justamente o estudo quer mostrar isso, né? O efeito protetor da vacina naquele grupo populacional, sendo exposta a outras pessoas que não foram vacinadas, ou até mesmo que venham a ter a Covid-19. Então, justamente para a gente mostrar esse efeito protetor da vacina naquele grupo populacional. E a entrada, os moradores da ilha vão continuar frequentando outros locais da cidade, turistas vão continuar frequentando a ilha como frequentam, e até que a gente tenha a eliminação da Covid-19 completamente na região, é necessário que as pessoas utilizem máscara, álcool gel, mantenham o distanciamento social e se protejam contra a Covid-19. A intenção desse estudo é mostrar como é que a vacina vai funcionar na vida real, no dia a dia das pessoas. Então, como se comporta uma população que tem uma cobertura vacinal muito alta frente a outros casos que estão chegando no dia a dia da localidade. Ou seja, não tem intenção de isolar aquela população lá, de não permitir que outras pessoas entrem, essa não é a intenção? Essa não é a intenção, exceto no evento teste, que vai ser um evento específico para algumas pessoas que desejarem participar num local específico, considerando que todas as pessoas vão estar vacinadas, esse local do evento. Ok, a gente vai falar um pouquinho do evento teste no segundo bloco. Eu queria saber se o senhor tem números sobre Paquetá, qual é a incidência da Covid no bairro, como é que tem sido o histórico de Covid no bairro de Paquetá. O bairro de Paquetá é muito parecido com a incidência geral da cidade e também com a taxa de mortalidade geral da cidade. Por isso que Paquetá foi escolhido como local para que a gente pudesse testar a cobertura da vacinação na cidade, na região toda, na ilha toda, e isso possa ser replicado para ver o que acontecerá com a cidade do Rio de Janeiro, depois de todos totalmente vacinados, também até mesmo com o Brasil. Então, o motivo de ter sido escolhido Paquetá não foi por se manter uma área mais isolada, não teve nada a ver com isso? Foi por a gente conseguir ter uma população cadastrada, acompanhada pela mesma unidade de saúde, que é a unidade de saúde Arthur Manuel de Lagoim, que é uma unidade tradicional da ilha, e ela que acompanha os pacientes, vai acompanhar tudo o que acontece depois da vacinação. Ok, obrigada, secretário. Doutor Serbino, mesmo vacinada, a população de Paquetá deve continuar usando máscara, respeitando o isolamento social, tudo isso? Exatamente, como o secretário Danoção nos colocou já, a gente vacinar toda a população nesse momento não significa que a gente vai retirar todas as medidas de distanciamento, de melhoria da ventilação, uso de máscaras. Essas medidas continuam sendo recomendadas, continuam sendo fundamentais. O que a gente vai exatamente fazer nesse estudo, e vai observar no mundo real, é como se dá o comportamento da doença depois que as pessoas estão vacinadas, para que a gente possa programar, já com base em evidências, a redução dessas medidas mais para o futuro. Nesse momento, essas medidas continuam valendo, e as pessoas têm que continuar cumprindo todas as recomendações para evitar o contágio e a transmissão da Covid-19. Tem alguma vacina específica que vai ser utilizada lá? Sim, a gente está utilizando a vacina da Fiocruz, da AstraZeneca, é a vacina que vai ser aplicada nos voluntários que ainda não se vacinaram na ilha, todos eles receberão essa mesma vacina. Existe expectativa de quanto pode ser a queda da incidência da doença a partir dos números que a gente tem dessa vacina? Sim, a nossa expectativa é que a gente consiga eliminar a transmissão da doença na ilha. A gente tem os dados de eficácia da vacina que são gerados nos estudos ainda até o fase 3, e a gente vê eficácia individual para aquela pessoa o quanto ela protege. A gente, fazendo a vacinação em março, a gente agrega a isso o efeito coletivo, a proteção indireta da vacina. Então, a nossa expectativa é que ela funcione melhor numa população toda vacinada do que ela funciona quando a gente tem só uma pessoa vacinada, por exemplo, numa área de baixa cobertura. Então, com essa cobertura alta, a nossa expectativa é realmente impedir a transmissão da doença na ilha e o estudo é colocado justamente para observar o quanto a gente vai alcançar nessa redução, em que momento a gente alcança essa redução, são todos os resultados esperados do estudo. Obrigada, doutor. Secretário, existe alguma perspectiva de vacinar também a população mais jovem, crianças, adolescentes, num segundo momento? A gente está avaliando isso e, provavelmente, essa população mais jovem também vai se vacinar. Ok, eu vou fazer um intervalo rapidinho, o Alerj Debate volta já já, é só um minuto. Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti